Que, que, que é isso? Tô tomando água Música 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 Bom dia meus queridos, aqui quem fala Heljoão e sejam muito bem vindos A mais um Vídeo de GTA RP aqui pro canal Essa série que vocês tanto gostaram Tanto apoiam, e se você quer jogar comigo Tá aí na descrição Aqui o Horizons, cara muito gente boa Eu tô jogando nesse servidor e você pode jogar comigo E rapaziada, dessa vez Estou trazendo a rapaziada pra jogar comigo Fala aí meu querido, tudo bom rapaz? Suado meu parça Suavão mano, te dão um socão sem querer Não meu parceiro, você tá meio Que a camiseta rasgada aí Não, não, tive um acidente ali mano Ah, pode ir, eu queria entender o que que nós tá fazendo Aqui, será que tem algum táxi na cidade? Não sei, tem que ver parça Você paga pra nós? Tipo assim, minha carteira Tá meio vazia né Eu pago né meu parça, senão ela vai sair daqui De como? E agora eu vou fazer uma caminhadinha Quiser perder uns quilinhos aí? Não, não, vou pedir um táxi De novo aqui Fica aqui, beleza? Eu pedi um táxi ali ó Falou que tá a caminho A caminho não tá não, mas tá a caminho Então beleza então Basta só o taxista chegar aqui pra noite Não, mas ele, será que não vai achar que é assalto não? Ah, sei lá Eu pareço cara de bandido? Eu preferia Uber Deus guia o caminho, perfeito O táxi tá falando que o Deus guia o caminho Então Deus paga Dependendo, a gente pode ficar aqui Arrumando entretenimento Você foi meu irmãozinho? O que tu pode... Ô louco, táxi? Olá, bem vindos ao táxi Pode tá Mas quanto que dá a corrida? Dá quanto, Si? Isso tem que ver com o... Ai, alguém me ajuda A moto do rapaz aqui ó Alguém tem um kit de reparo? Não Não, não tem não, meu senhor Pago 10 mil nele Senhores Eu não tenho nada não Acabei de chegar aqui Eu não tenho, meu irmãozinho Opa, essa daqui é boa Antártica Dá pra dar um rolezão ali atrás Ali ó No espirulito Não, mas esse táxi aí tem seguro? Claro, pô Ei, cara Tá aí, segura o cinto Tu bota, tu não voa Ei Você não quer comprar uma droguinha não, mano? Não, mano, tu de boa Que isso, meu pai Ei, que isso, que isso Os é droguinha, Jesus Vocês querem, meu Mas por que tem duas pessoas no táxi? Já? É porque eu sou o co-piloto Ah, tá o táxi Ixi, Maria Coloca o cinto aí, ó Ninguém aí, tem quatro pessoas aqui É que o co-piloto e o táxi tem... Ninguém quer uma droguinha? É enganamento É porque eu sou bilíngue Pô, que cara da moto chato, mano Vambora Droga, da onde, parça? Só... Marca o local aí E aí, doutores? Ô, caceta Para de ser chato Carado pra p*** Oferta final, hein Do ventinho cada Vamos lá pra praça Que eu sei que lá onde... Senhor, eu sou o caracinto? Sim, senhor O senhor tem nessa profissão de táxi Há muito tempo Só pra eu saberzinho É, é que na verdade Eu trabalho com o Uber, né O táxi morreu faz tempo Ah, tá Eu pedi táxi Veio o Uber Ah, não Vou te deixar lá de volta, então Não, não Tudo bem É Uber, então Pode ir Foi só um questionamento É porque ele pediu pelo 99 Certamente Pelo 99 Que isso, mano Polícia, Jesus Eu vou desacelerar pra eles Saiam do carro com a mão pra cima, por favor Vixe Maria, rapaziada Obedece aí Alguém tem droga aqui dentro? Aí eu peguei, peguei, peguei Eu não tenho nada não Vou sair daqui Vocês que servirem Saiam do carro, por favor Opa, senhor Mora a cabeça Agora Faça os quatro Os quatro Saiam do carro agora Calma, meu cito está preso Calma, Jesus Tranquilo, desliga a chave Vai ali pra grade Vai ali pra grade Senhor, eu sou apenas cliente Estava usando Uber É, tivemos uma denúncia de tráfico de drogas E nós estamos averiguando Os possíveis Ah, com certeza Eu tenho que averiguar mesmo Abre as pernas aí Ou de ferramenta Abre as pernas aí, meu filho Abre as pernas todo mundo aí, por favor Eu vou te revistar, ok? Ah, pode estar à vontade Você, ou de... É pra eu abrir o rabitó aqui? Tá tranquilo Deixa eu só ver o que você tem aqui no seu bolso Tem nada de legal não, né, amigo? Tem nada não Pode olhar o rabitó aí Posso voltar à posição normal, senhor? Pode voltar, pode voltar Você é mais ouro esquerdo, amor Ô senhor, só pela minha defesa Eu tava perdido aqui com o meu amigo Que a gente é novo na cidade Cidadão, você tem quatro maconhas na mochila Que isso? Meu Jesus Tá arrependido, senhor Queima essa alma, meu Que isso, senhor Como é que eu vou embora? Fala que era de bem, senhor Que que é isso, meu Deus Isso já é tráfico, sabia? Gente, eu não... Claro que não Como é que eu vou saber se vocês quatro não iam usar essa droga, hein? Eu nunca vi esse rapaz aí, não Mas, moço Mas, moço Se o senhor for parar pra pensar Ele tem quatro É um pra cada um Moço, olha só É, por essa lógica tá certo Moço, vamos pensar assim Pode abaixar, moço Não passa Vai cansar É, obrigado Eu tava cansando aqui já, hein? Se os quatro forem usar Já não classifica mais como tráfico, certo? Exato É um 4, Só se cada um tiver com um na mochila Não, é porque eu tava carregando só pra eles Eu não sei, parça Nós tira o nosso da reta ou não? Fala mesmo, meu parceiro Prefiro ficar na minha, mano Mas, se quiser, nós tenta dar mais de rolar ali Nós acusa eles ou não? Bora, bora, bora Nós acusamos eles já era, tá ligado? Não tem nada a ver com isso não Tem nada a ver com isso não E agressivo ele, agressivíssimo Aí, aí, o policial Nós tava chegando ali, mano Então Tá vindo um cara, tá vindo um cara lá Aquele lá, ó, ofereceu Ele que entregou, aquele entregou É para o rapaz da moto Aquele ali, ó, aquele lá, ó Aquele ali Bora, Steve, bora Estão liberados do carro Estão liberados Bora, Steve, bora, Steve Não, mas eu... Ok, seu policial Tá liberado Vou atrás do meliante lá Muito obrigado Já volto Nada Aô, a gente liberou de vocês O mínimo que vocês podiam fazer É fazer a corrida de graça Meu anjo, foi o primeiro a fugir do carro Não, não, não Ixi, a policial Meu parceiro, você tá indo na contramão Que isso? Mataram o cara Que isso, quer ver, quero ver Ô, meu pai Grava pro YouTube Eu te ajudo pra nossa segurança passou Traga o aparelho ali Traga o aparelho ali Ô, meu melhor Você tá indo onde? Pode ser apetado pelo meu S da doente, por favor Ai, ai S da doente não Plural, S da doente Você tá vendo muito Eu acho que tá com trombose Tira foto, policial Tira foto Tira foto, barriga Ai, vou fazer uma selfie Tira foto mesmo desses caras me torturando aqui Tinha um programa aí Tinha um programa, firma Eu vou tirar uma selfie Ô, 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 por favor Tenho um canal Tem um canal no YouTube, senhor Preciso postar isso pra fazer view Ah, tá Ah, então pode Que isso da mod? Você tá doidão, cara? O que você tem a dizer sobre sua defesa? Achamos, senhor Ele tá nocauteado Ele não consegue falar nada no momento Ele tá em peg pra mim Eita, entrou na tela Ei, Jesus Eita, que foi pro inferno Já enterrou Tá enterrado Foi pro inferno Aí, senhor Na mídia eu vou ter que falar o que aconteceu, viu? Ele foi pro inferno O senhor Cadê ele? O senhor enterrou o cidadão já Já deu o caminho Direto pro inferno Daquela moto ali Do double double rolê Ué, meu pai Ué Eita Que surubé é essa? Que isso, ele voltou do inferno É um milagre, senhor Glorifica Glorifica Pra cima agradeço a Deus Milagre, senhor, só uma vez Erguei as mãos E dai glória Recebe, senhor Recebe Erguei as mãos E dai glória Muito obrigado aí pela cooperação Cooperação, meus senhores Se eu quiser No hospital Tem uma fono Maravilhão Opa, desculpa Coopiloto Ah, posso dar vontade Não, mas o senhor não é o coopiloto? Tem, mas o coopiloto é de qualquer lugar Olha, olha Como é que funciona É por tablet? Você é coopiloto de qualquer lugar? Capô da mala Nossa, mas gente Eu só queria ter uma viagem normal aqui Ah, mas isso aqui é o normal mesmo Quando chegar não é normal Senhores colocaram cinco? Ah, acabei de fazer Colocar aqui Só pra eu saber Assim, o senhor não tá chapado não, né? Obviamente Depende Que você considera chapado Olha, que encontraram quatro negocinho Com vocês aí Daí é meio que... Ah, não É que a gente tem É assim Fornece pra algumas cantoras É o Bertonha? Uhum Quase isso Agora faz sentido com o piloto É porque a gente acabou de sair Do clipe da Luz de Mila É hoje Eu tenho uma proposta É, no caso Aí tu foi mais pra linha Da Pabllo Vittar, né? É É É a verdinha Sra Ai meu Deus Eu sou muito novo pra morrer ainda Calma, a gente é cinco estrelas A gente é cinco estrelas Tudo sob controle Olha, sim Eu correi com a cor Ele tem que respeitar o limite Não, tipo, o rei Ele até corre Só que na garantia Do cinco Mas aí eu vou perder A garantia das cinco estrelas Ó, acidente Exato Muito que bem Realmente Nossa, aqui Aqui tá em obra Não é aqui não Preciso mudar o lugar Ué? Quero ir pra praça Achei que era aqui a praça Ah, sim Certo, certo Muito que bem Calma aí É que eu sou novo aqui Eu só passei na próxima vez Foi, pronto Foi? Foi Eu fui buscar meu amigo Ele veio de container Ele veio de container? Sim, sim Ele veio contrabandeado Não, é novo meio de transporte Ô, meu pai Carga marítima Tem até condicionado lá Tem até condicionado Se quiser dar E tem Acho chique Container moça? Não, não Container moça? Aí você passa no mercado Compra tudo E estoque E fica lá Comissária Comissária de container A viagem só dura uns três meses Mas você chega Talvez pela do bom Se eu conche o bucho Fica nada Tô achando que o senhor Tá meio chapado Não tá conseguindo seguir a linha Aí, ó Purefeitamente Olha Vou deixar cinco estrelas Aqui no meu aplicativo Mas eu acho que não é bom O senhor ficar Andando com essas coisas não Próxima vez a polícia Pode achar ruim Mas tu tá mancando Acho que ele tá mancando Tu tá mancando É, então, senhor Você passou em cima aqui O senhor quer ir no hospital? Podemos falar sobre valores agora? Ah, o que o senhor quer falar sobre valores? É a corrigida Ah, mas o que aconteceu lá Que a gente levantou a barra lá Se o senhor quiser Eu posto um stories Falando que eu peguei carona com o senhor Eu também Se precisar assim, ó Tá ligado? O senhor tem quantos seguimores? Divulga meu trabalho Tirando minha mãe Eu tenho 100 Vai, Tirolilus, bora fazer um stories logo Vai ter que andar Vai ter que andar, vai ter que andar Tirolilus O senhor de branco mentalizar Ex, passa o selfie 2 Aí eu acho que é melhor Pra te gravar um story Fala galerinha Tirolilus aqui, ó Falando que foi uma viagem muito tranquila Cooper aqui Como é que é o nome do senhor? Marcos É o Marcos E o copiloto dele aqui Que é o... É Peco Corridinha 5 estrelas Várias emoções Muitas adrenalinas Mas vale a pena, hein? Mas logo mais Vocês vão ver aí tudo no canal Fechou, galera? Nós, galera E qual que é o Instagram do senhor Pra marcar? É arroba Marquinho Relâmpago Ah Relâmpago do Marquinho É isso Mas só Mas é meio lento Mas o... O parceiro Você vai querer ir no hospital? Você tá meio zoado Dor de barriga? Eu vou querer dar uma passadinha No hospital lá Tô até mancando, ó Passaram em cima da minha perna O senhor sabe onde chegou Opa O senhor sabe onde chegou o hospital? É... O senhor pega aqui Essa aqui agora, ó Cobra direita Reta, 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 reta E vai chegar no hospital Ah, tá A gente vai andando, então Beleza Nossa senhora Vem cá Tá caindo aí quase Mas tem que trocar sua roupa Tá tudo rasgado Pô, mas não é por nada não Mas esses... Cara aí é muito louco, velho Tá me ouvindo? Como que é teu nome mesmo Que eu já esqueci? Gerardinho Ô, Gerardinho Você precisa arrumar... Esses caras estão muito loucos Doidão, parça É, tipo... Mó falando nada com nada Quase tu não ia cair na polícia ainda É mal chegando na cidade Se nós é preso aí, ferra tudo Que raiva Tô mal com o dela que você soca aí Vai saber que pega a moeda aqui Não, eu soquei no alto Se eu dou um soco na situação que você tá, você morre Nossa senhora, tá complicado Que isso? Vamo! Corre! Vem, 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 vem Vamo lá que eu vou pegar assim Vamo lá que eu vou pegar assim pra você já Vem Amor, isso tudo é bom? Que isso? Eu tô com aquele medicamento que o senhor... Analgésico chegou... Boa noite, bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite Olha só, boa noite Como é que você soa isso? O Uber passou por cima da perna do meu amigo aqui Deve estar dando meio mancana Ah, certo, certo Que tá nois Passei que fosse um afogado na minha life Tá muito chique esse hospital aqui, não é muito caro não? Se o senhor não consegue andar, eu posso ficar rirá também Não, não, eu aguento sim, senhor Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora A gente usa de... A gente faz um pingente A gente faz um pingente Eu posso acompanhar ele ou não? O senhor pode sim Claro, o senhor é familiar? Claro, o senhor pode sim Eu sou amigo, ele veio pra cá, ele é novo, ele veio de container Isso, claro Analisando o teu pé aqui agora Você vai precisar de algum analgésico em particular ou, doutor? Ai, 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 ai O quê? Ai, meu pé, não para, para Calma, senhor, calma Eu acho que ele tá precisando de piroca, doutor Eu acho que ele tá precisando do meu também Lábos lá, lá, lá Lábos lá, lá Até porque o ferimento tá um pouquinho pra cima também, olha O senhor é socorrista? Nesta área aqui, ó Doutor, vou deixar na mesa aqui Socorro, ai, ai Quem que é o doutor? É ele ou o senhor de... ou de azul? Ele ou o doutor? Certo A outra, cara O doutor, acho que ele tá precisando tomar de piroca O senhor já conseguiu avaliar o que aconteceu? Sim, sim, ele tá com a perna pendurada O carro passou por cima da minha perna Já chegou a fazer o exame de raio-x? Não, não Tem que encaminhar ele Tem que encaminhar ele pro raio-x O senhor, você vai fazer o encaminhamento então? Você já pode ir levando ele pra lá Certo O senhor poderia se levantar aqui, por favor? Ai, 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 ai Eu... pra levantar o senhor mentaliza isso aqui Não quero ficar aqui Por quê? Tá doendo a perna dele, né? Ô, ô, Geraldo Vamos embora aqui Nossa, o Paulo não tem dinheiro pra pagar não Opa Ô, esse hospital aqui é público Fica tranquilo Ah, é público É que tá muito chique Nos que eu ia lá na minha cidade não era assim não É que aqui o prefeito investe bem na cidade É, graças a meu bom Jesus, tá lendo? Foi por isso que... Pintreiro, pra pintar esse hospital aqui foi 5 dias, mano Calma, calma Que isso, hein? Eu gostei da decoração também, achei bem bonito Até que o meu amigo, ele acabou de chegar Eu cheguei primeiro, ele tava vindo de container Essa porta Uhum Aí... Só peço pra que o... O senhor aguarde aqui fora por causa da radiação Exato Gentileza Ou afastado do equipamento lá dentro Que... que... que isso? Tô tomando água Eita É isso, ele tá se hidratando Ah... antes... É normal beber água assim que eu tô Ah, eu não encontrei copo Ele deu algum... alguma coisa? Tô só esperando a... Acabar de escanear da perna dele Olha lá, olha lá Tá porra do malandro deitado Tinha lá pra poder verificar a perna dele direitinho agora, né? A coluna dele também não tá muito boa não, hein, senhores? Não sei senhora, mas o carro só passou por cima da perna Tragou tudo, menino Pô, na verdade o que aconteceu com o senhor não foi nem só a fratura geral Só deslocou realmente... É que... Uma notícia boa e uma notícia ruim pro senhor É tipo assim, doutor O resto que tá torto é porque ele é torto mesmo Só a perna que estragou mesmo Olha lá Uma coisa meio Circuito Soleil Isso aí é coisa do demônio É, então como eu tava falando O gesso Imobilizar Tá, mas o senhor vai ficar bom Eu acredito que o senhor não vai ter nenhuma complicação Ah não, eu tô me sentindo até melhor agora, ó Entra meu pai Curado Olha, desfilando aqui pro senhor É, o analgésico Foi o analgésico É de pirocco que vocês fizeram Certamente foi o analgésico É a tecnologia da analgésico, é incrível, é incrível É incrível, é... É isso, o glória dele é de glorificar Ô meu senhor, ô meu senhor, pelo amor de Deus, tá? Valoriza o nosso trabalho aqui Oi, oi É, graças ao médico É isso, meu, também Graças a ciência Obrigadão, é isso Aplaudi pra glorificar Obrigado senhor Precisa assinar a alta dele em algum lugar? Lá no balcão a gente vai... É que isso O meu pai Pô, desculpa aí, só era pra... Agressividade dessa É o Geraldo É o Geraldo Blint Na realidade é Geraldinho, mas pode chamar de Blint Muito obrigado, doutor Obrigadão, obrigadão Nada, imagina o melhor Obrigadão, rapaziada Obrigadão, mano É eu Vamo, ô, Blint Meu Deus do céu, mano Que sufoco que tava acontecendo A gente tão grande estourando ali Ô, Blint, agora que cê chegou, mano É preciso arrumar um emprego, véi Comprar um carro Tudo aqui precisa de dinheiro, parça Eu tô zeradão, minha conta tá zerada, assa Então vamo embora Cê tem conta? Tem nada aí, não? Nada, nada Ah, eu tenho uns trocado Só que eu consegui vender minhas coisas lá e vim pra cá Mas não é preciso arrumar um emprego Eu cheguei foi assim, nada, mano Acho que é melhor não ir pro centro Vamo lá Hey, manitos Nossa, você é B.O., hein Seguinte, eu tô com arma na cabeça de vocês Entra no carro agora, vai B.O., é B.O., é B.O., é B.O., é B.O., mano É B.O., 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 é B.O.